Fala família, muito prazer pra quem não me conhece, eu sou o Cris, eu tô aqui pra começar mais um vídeo, rapaziadinha, hoje é um dos últimos dias do nosso evento de Halloween, e mano, tô gravando esse vídeo aqui no dia do Halloween, rapaziada, eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês, mas já tem uma rapaziada se preparando, as casas estão começando a botar as mesinhas na frente da casa, porque o pessoal fica sentadinho só dando doce pras crianças, tá ligado? Tem gente, igual a minha mãe, que vai só botar um pacote de doce numa bacia na frente da porta e as crianças vão lá e pegam, e tem gente que gosta de sentar, se fantasiar pra ficar sacaneando as crianças, ficar dando susto nas crianças, então tem gente, adulto se diverte dessa forma no Halloween, criança sai pra pegar doce, adulto dá susto nas crianças e dá os doces pras crianças, basicamente assim, tem adulto que também vai pegar doce, pessoal não liga não, rapaziada, aqui é pra todo mundo se divertir, mas é o seguinte, rapaziada, hoje a gente tem uma missão muito importante, pra fazer, como estamos chegando no fim do Halloween, a gente precisa garantir os últimos Candy XLs que faltam pro nosso Dark Cry, exatamente, rapaziada, temos algumas coisas pendentes que estão empenando a nossa missão do Dark Cry level 50, e é isso que eu quero mostrar pra vocês, se liga só, o que tá empenando a gente pra conseguir o Dark Cry level 50, eu quero mostrar o motivo principal, eu, é, obviamente sou eu né rapaziada, porque tipo assim, qualquer coisa que esteja faltando por Dark Cry, é porque eu não peguei, mas tudo bem, agora vamos sério, rapaziada, olha só, a gente conseguiu o mais importante, que é o Dark Cry, a gente conseguiu pegar aqui ó, um Dark Cry, pera, não é esse aqui não, pera aí, pera aí, a gente conseguiu pegar rapaziada, ele foi o último que a gente pegou, deixa eu botar aqui ó, conseguimos pegar um Dark Cry level 50, sim, Dark Cry level 50, A gente tá com 270 Candy, a gente precisa de 296, ou seja, faltam 26 Candy, a gente tem alguns Dark Cry aqui, pra poder transferir, então eu já vou fazer isso agora aqui com vocês rapaziada, vamos transferir uns Dark Cry aqui que não tem um IV muito legal, então vamos ver se a gente consegue aqui, tem que tomar cuidado pra não escolher algum muito bom né, esse aqui é bom por exemplo, é, tá bom, deixa eu ver se eu não marquei o 100%, né, não marquei o 100%, esse aqui também dá pra gente marcar, belezinha, transferir, incluir todos e conseguimos 8 Candy, 8 Candy XL, beleza, já diminuiu bastante, a gente precisava de 26, agora a gente precisa de 18, beleza, precisamos de 18, pra conseguir 18 a gente tem que fazer 6 Rades, eu acho que são 6 Rades, não é? 3 vezes 6, 18, então 6 vezes 3, é isso aí, ele vai fazer mais 5 ou 6 Rades, que vai ser o suficiente pra gente conseguir isso daqui, Dark Cryzinho, você vai chegar, só que além dos Candy XL a gente tem um outro problema, a gente tá com 140, e 46 mil de Stardust, e só pra vocês rirem da minha cara, o que a gente vai precisar pra colocar esse bichinho aqui no level máximo, vai ser nada mais, nada menos, do que 475 mil de Stardust, exatamente rapaziada, a gente precisa de meio milhão, meio milhão de Stardust, obviamente que isso vai ser complicado, mas como a gente vai fazer algumas Rades, a gente liga Stardust, capturar Pokémon dando excelente também dá muita Stardust, então a gente vai farmar um pouquinho rapaziada, pra poder conseguir isso aí dessa semana, mas hoje a gente vai finalizar nossas missões de Candy, e vamos fazer provavelmente as nossas últimas Rades, mano, quando a gente chegar em 296 Quentes XLs, eu não vou gastar um único centavo em Rades, em Rades de Dark Cry e mais, fechou rapaziada? Acabou o Rades de Dark Cry, por um bom tempo, e também a gente vai precisar ali ó, de mais 100 Stardust, 100 mil né, 100 mil, quem dera se fosse só 100? A gente vai abrir lá de 100 mil Stardust, pra poder liberar o segundo ataque carregado dele, porque obviamente a gente vai usar esse carinha aqui na Master League, porque mano, não tem como não usar ele na Master League, o bicho é um monstro, tá ligado? Ele vai ser muito, muito forte, e com esse ataque zoológico de bomba que carrega bem rápido, dá pra gente testar ele contra os líderes Rockets, que é o que a gente sempre faz né, obviamente não podia faltar, mas é isso, fechou rapaziada, vamos fazer umas Rades, vamos pra casa né, fazer algumas Rades em casa, pra gente poder conseguir garantir aí, o nosso Dark Cryzinho, pelo menos os Candy XLs né, obviamente. Uma coisa também rapaziada, o bom do dia de Halloween, é que eu vou poder sair na rua e filmar todo mundo sem ninguém reclamar, porque mano, todo mundo no Halloween, sempre tem gente gravando story, filmando a fantasia um do outro e ninguém liga, então eu vou poder sair com a câmera gravando geral mano, vai ser legal, o único ruim vai ser que grande parte das pessoas vão ser pessoas falando em inglês, então talvez eles interajam com a câmera e vocês não entendam nada, e também tem alguns brasileiros aqui no meu condomínio, pode ser que seja uma coisa, uma experiência bacana, fazer novas amizades, mas vamos pra casa. E vamos fazer o que a gente tem que fazer hoje, que a gente tem missões pendentes. Beleza rapaziada, estamos de volta em casa, estamos já entrando em algumas Rades, já fiz algumas, então já pegamos um pouquinho de XP, só que eu vacilei, eu esqueci de ligar o Lucky Egg, ligue o Lucky Egg agora, então tá faltando mais ou menos o equivalente a quantas Rades? Acho que umas 4 Rades é o que tá faltando aí pra gente, umas 4 Rades a gente consegue terminar essa bagaça aí e fazer o nosso level finalmente subir. Mas é o seguinte rapaziada, eu não queria tá fazendo essas Rades aqui de Darkrai, pelo simples fato de que a gente não precisa mais fazer Rades de Darkrai. Eu praticamente givei do desafio de tentar capturar ele com os olhos vendados, porque não vem Shine de jeito nenhum, já fizemos mais de 100 Rades, conseguimos os 296 quentes XRs, já tá tudo pronto pro nosso brabo ficar muito forte, e acaba que a gente não vai conseguir ele tão cedo rapaziada. Então eu só tô fazendo essas Rades aqui, porque é a Rades que tem, é a Rades que tá disponível aí pra gente fazer, a gente ganha 20 mil de XP quando termina ela, e a gente já tá, se eu não me engano, com... A gente, eu não sei, dos 100 que faltava, eu acho que a gente já pegou uns 20 ou 40 mil de XP, então tá faltando uns 60 mil de XP aí pra gente chegar no máximo. Bom, Radesinha dele é bem chata de fazer, rapaziada, demora um pouquinho, esse bicho aguenta bastante dano, ele tem 53 mil de CP, então não era de se esperar menos. Vamos tentar fazer ele aqui, por sorte, tem bastante gente na Rades, então eu acho que a gente não vai ter muita dificuldade pra terminar, é, não vamos ter nenhuma dificuldade pra terminar ele, cara. Ele tá já quase na metade da vida, rapaziada. Vamos dar um couro nesse garoto, e vamos ver o que a gente consegue aqui, né, se o Shine vier, a gente já faz o teste aqui agora e tenta capturar ele vendado. Ou então a gente faz um vídeo separado com ele aqui, e depois vocês assistem, mas a gente vê isso depois. Vamos focar agora aqui na missão, vamos fazer a Rade, rapaziada, e aí depois a gente vê se a gente vai conseguir finalmente esse levelzinho. Acho que sim, acho que hoje a gente consegue, rapaziada, acho que dá tempo. Ok, rapaziada, últimos Ritzinhos, Ritz, Ritz, Ritzinho, rapaziada, acertamos ele aqui, vamos ver se ele fica, imagina mais um 100% agora, que doideira que não ia ser. Ih, 28,9, tá, bem ruimzinho, bem ruimzinho. Beleza, olha aí os nossos spoilers da batalha, a gente consegue aí, igual, como eu falei, com o Lucky Eggzinho, a gente tem... Cadê o... Acho que é no final que aparece XP, faz tempo que eu não pulo essa animação, eu sempre pulo ela. Star Duster é bom a gente pegar, e 20 mil de XP, coisa linda, rapaziada. Agora, Shiny Shackzinho dessa Rade, vamos lá, 3, 2, 1, e... Meu guerreiro... Tudo bem, não tem problema não. Vamos capturar ele, rapaziada, vou fazer mais algumas Rades, e eu volto quando a gente estiver terminando a nossa última, aí o bagulho fica quieto. Rapaziada, acho que conseguimos. Acho que conseguimos. É agora? A animaçãozinha? Tá, quanto ali o... O XP contou sem Lucky Egg. O Lucky Egg acabou. Ah, falta... Já sei, já sei como a gente pode conseguir. Espera aí. Tem um jeito muito simples, rapaziada. Eu tenho novas amizades aqui, que não tem nível de amizade ainda. A gente abre um presente. MatheusS2, muito obrigado. E pra você que não sabe, o nosso código de amizade está liberado pra quem é membro do canal, rapaziada. Depois eu vou fazer mais algumas coisas pra quem não tem condição de ser membro também conseguir me adicionar. Mas por enquanto, quem é membro do canal, é só virar membro aí. Ir na página do canal e ir na aba comunidade. Lá tem um post que só os membros conseguem ver com o nosso código de amizade. Então, dale. Vamos lá, rapaziadinha. Pega naquele pique. Vamos abrir aqui com o Mateusão. A gente vai ganhar 3 mil de XP com a assistência do Mateusão aí. Vamos ver se vai contar ali. Contou! É agora! Uhul! É! Travou a tela. Aí, rapaziada! Level 46! Coisa linda! E... Uh! Ganhamos incubadora! Incubadorazinha. Incubadora. Passage Raid. Quem de XR que a gente vai precisar muito pros próximos vídeos. Ultra Ball. Ultra Potion. Que eu não sei se é assim o nome, mas é a poção... Max Potion. Max Potion, Max Revive e Berryzinha. Coisa linda! Coisa linda! Rapaziada, estamos indo muito bem. E agora, pergunta que eu não quero calar. Vamos... Opa! Oh! Essa tela aqui ficou bonita com a Hydreigon Shine, tá? Coisa linda, ó! Durante esse último level, a gente conseguiu aí, ó... 700... Não! 7.642 pokémons capturados. 285 raids feitas. E 3.528 poképaradas visitadas. Coisa linda, coisa linda naquele pique, rapaziada. Vamos que vamos, vamos que vamos, que a gente tá muito bem. Muito bem! É agora, rapaziadinha. Vamos lá agora fazer aquela mistoria e saber qual que é o próximo passo. Vamos lá. Próximas missões, rapaziada. Vencer 30 raids usando uma equipe de pokémon diferente... Hã? Pokémon de todas as espécies diferentes. Caraca! Pera, mas aí é vencer raid com equipes de pokémon de todas... Eu vou só fazer raid. Eu vou só fazer raid igual eu sempre faço. Vencer raid de 3 estrelas usando apenas pokémon com 1.500 de CP. Essa aqui já é um pouco mais desafiador, mas é uma só, então tá certo. Tá, fortalecer 3 pokémons até o CP máximo deles. Beleza! Beleza, porque a gente tem o Darkrai pra maximizar e a gente pode maximizar depois... Não, é se bem que... É... Ai, isso aqui é difícil. Pô, essa aqui é difícil, cara! Nossa, mas tá bom! Tá bom, vamos tentar ela! Ó, a gente tem dois já, tem dois. O Darkrai tá quase pra ser feito. E o nosso Hydreigon também a gente vai fazer logo mais, provavelmente nessa próxima semana agora. E também tem o Alakazam, mano. Eu tenho um Alakazam que a gente tá quase pegando o que a gente quiser dele e a gente pode tentar. Tá, beleza, rapaziada. Acho que é isso. E por último ali, ó, ganhar 20 medalhas de platina. A gente já tem 14, hein? Já dá uma pegada. Falta uma amizade 4 estrelas pra gente pegar a medalha de amigão. Amigão da galera. Então, acho que não tá tão longe, não, rapaziada. Eu acho que a gente vai conseguir isso aqui de boa. Bom, missão dada. É missão cumprida. Galerinha, muito obrigado a você por assistir esse vídeo até aqui. Se você gostou, por favor, não esquece, mano. Deixa o like, se inscreve no canal. Agora não me despeço. Eu vou na Nessa. Valeu, falou e tchau!